Volta o DJ DJ Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Lito chefe, cor bonita e você que é uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Porra do intervalo, porra do super pau Porra do super pau, porra do super pau É meu quartzo, toma, toma, toma Mas você toma, toma, é meu quartzo Joga pra Raul, joga pra ladrão Porra do intervalo, porra do super pau Porra do super pau, porra do super pau É meu quartzo, toma, toma, toma Mas você toma, toma, toma Esse é o momento da mulher vitória Esse é o momento da mulher vitória C bayanal ou teta? C los poeta, clapa, 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 claca, claca Tranquilo eu não queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Porrado e xeropal, porrado e xeropal Porrado e xeropal, porrado e xeropal Joga pra Raul, joga pra ladrão Porrado e xeropal, porrado e xeropal Porrado e xeropal, porrado e xeropal Joga pra Raul, joga pra ladrão